Estamos em direto da Junta de Freguesia de Loureiro e comigo tem o António Silva, o candidato pelo Partido Socialista à Junta de Freguesia de Loureiro. Olá, boa noite António. Perguntava-lhe primeiro porque é que decidiu aceitar este desafio. Eu aceitei este convite porque achei que é importante participar na vida da Freguesia de Loureiro. Já faço parte da Assembleia de Freguesia desde 2005, fui presidente da Assembleia de Freguesia com o Rui Cabral de 2009 a 2017 e acho que podemos ter, eu e minha lista, podemos ter um contributo importante para Loureiro de forma a melhorarmos as condições de vida das pessoas a nível social, a nível cultural e também de algumas das infraestruturas que possam ser melhoradas também com a intervenção da Junta de Freguesia de Loureiro. Falou no seu discurso também da sua ligação ao associativismo e também a sua experiência política já na Assembleia de Freguesia perguntava-lhe de que forma é que essa experiência pode depois ajudá-lo no exercício da função de presidente da Junta. A minha atividade no associativismo tem muito a ver com a atividade paroquial e participei em alguns movimentos, em alguns trabalhos a nível da paróquia e também de movimentos de lhe chamada com os fratéis. A nível do associativismo sempre colaborei com outras associações que trabalhavam também na paróquia e que contribuíam e que na articulação trabalhavam na paróquia e é importante também contribuir para o desenvolvimento destas associações. Loureiro é uma atividade muito rica em associações a nível desportivo, a nível cultural, a nível recreativo e é importante colaborar com o presidente da Junta de Freguesia Loureiro com todas estas associações, enriquecendo-as e enriquecendo também a dinâmica cultural, recreativa e desportiva de Loureiro. Por último e para terminarmos esta entrevista, António, perguntava-lhe se queria deixar uma mensagem a quem nos está a ver através das Unais TV, principalmente aos habitantes de Loureiro, naturalmente. É verdade. Assim, a grande mensagem que posso deixar neste momento é também uma mensagem de esperança de que as pessoas de Loureiro conhecem-me, portanto, das minhas diferentes atividades onde eu tenho estado presente desde 1985, desde os anos 90, e tenho participado na Vida de Loureiro. E acho que eu e a minha equipa podemos ter um papel importante na dinamização também da nossa Freguesia e no seu enriquecimento. Através desta candidatura à Junta de Freguesia de Loureiro, pretendemos melhorar a vida de todos os loureirenses. E gostávamos de ter a confiança de todos os loureirenses para que este projeto fosse possível e, assim, podermos melhorar a vida de cada um. Porque o que interessa são as pessoas, é o mais importante, são as pessoas, e nós queremos contribuir para o bem das pessoas através da melhoria das condições de vida de cada modelo. Muito obrigada, António.